Bom dia pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou mostrar o resultado da composteira que eu ensinei a vocês fazer aí simplesmente com uma garrafinha de água essa composteira aqui, já faz um mês que ela está aqui eu mostrei para vocês o processo completo, inclusive eu vou deixar aí no card para quem não conferiu ainda poder aprender e deixar também aqui na descrição do vídeo para você assistir no final do vídeo se você não conferiu ainda eu vou ensinar aqui para vocês a forma correta de você usar o adubo que você vai retirar daqui e você vai entender todo o processo, como que funciona o processo de compostagem aí então se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like aí pois você ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos desse assunto aqui para você se inscreva no canal para fazer parte da família do Cantinho de Casa e chega de enrolação e vamos para o conteúdo eu vou abrir para vocês aqui, olha a diferença de volume vou colocar do lado aí para vocês verem o volume o volume estava até aqui na cabeça, olha só o volume aí depois de um mês então o processo de decomposição já aconteceu aqui e eu vou começar aqui a retirar o material você pode utilizar aí para retirar o material um garfinho alguma outra ferramenta aí que você acha que seja mais interessante eu gosto de tirar com garfo mesmo porque com garfo olha só pessoal a quantidade de minhoca que tem aqui, olha que coisa fantástica olha só a quantidade de minhoca muita gente falou assim ah mas você vai matar as minhocas minhoca não gosta de cítrica eu mostrei para vocês aí colocando casca de limão, casca de laranja olha a quantidade de minhoca pessoal olha só, até pulando aí para quem não sabe, humus de minhoca ele é o adubo natural o melhor adubo natural aí para você poder adubar suas plantas olha só pessoal, como é que as minhocas aqui fizeram a festa olha a quantidade de minhoca lá minhoca eu não gosto de cítrica de casca de cítrica pessoal vai morrer ou não vai? o pessoal ficou caindo aí em cima de mim, criticando bastante mas faz parte, eu estou aqui para ajudar então assim não tem nenhum sentimento negativo aí não mas olha só para vocês verem pessoal tem até um restinho aqui ó casca de cítrica lá, olha ela demora um pouquinho para se decompor mas não tem minhoca morta não o interessante de eu tirar aqui com o garfo é que eu não estou machucando aí as minhocas, entendeu? porque se eu usar a colher aí eu posso cortar as minhocas olha só pessoal olha só que coisa fantástica olha a quantidade de minhoca que coisa fantástica agora eu vou ensinar aí para vocês tem até um pouquinho lá no fundo ainda eu vou deixar aquele pouquinho lá o pessoal está terminando de se decompor o restinho do material lá agora eu vou ensinar para vocês aí ó a forma correta de você utilizar esse material lembrando pessoal que esse material, esse adubo o humus de minhoca ele é o melhor adubo que existe orgânico aí para suas plantas que elas vão adorar ele é um adubo muito rico aí pessoal nos principais nutrientes que vão fazer suas plantas aí ficarem saudáveis e lembrando também que quando você vai adubando e vai regando esse material aqui esse chorume que é gerado ele serve para você fornecer enxofre para a sua planta fornecer diversos outros nutrientes aí qual que é a forma certa de eu poder usar esse aqui na minha planta Márcio? você vai fazer pequenos buraquinhos aí ó na terra da planta isso aqui você pode usar tanto para vaso como fora do vaso tá pessoal planta na terra também então aqui ó eu vou pegar e vou jogar o material e lembrando que isso aqui está cheio de minhocas então um adubo riquíssimo para você utilizar aí ó então aqui eu já fiz uma cova agora a outra cova é bom você respeitar essa distância aí mais ou menos uns 10 centímetros para você não abalar a raiz aqui da sua plantinha aí agora eu vou cobrir aqui o material com a terra aqui vocês viram que impressionante pessoal a quantidade aí de minhocas vocês viram a quantidade de minhocas aí mesmo utilizando adubo feito com resto de alimentos e de frutas cítricas aí então não deixe de compartilhar esse material aqui não para resolver a dúvida do pessoal muita gente aí não sabe e eu estou aqui realmente para ajudar para compartilhar o conhecimento então compartilhe esse conhecimento aí com mais pessoas também pois esse adubo aqui é um dos melhores adubos que você pode fazer sem gastar nada e eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para ensinar você a fazer composteira então deixa o like aí se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal pois isso aí vai fazer com que o YouTube sempre recomende aí novos vídeos aí para você e se você quer ficar fera no cultivo de frutíferas aí eu vou deixar o link aqui embaixo aqui do meu livro Fórmula Frutíferas em Vase que tem todo o conhecimento que você precisa para você ficar um fera aí no cultivo de frutíferas em vase espero que vocês tenham gostado do vídeo abraço para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau